Olá pessoal, como vocês estão? Tá tudo bem? Graças a Deus posso louvar o Senhor, porque por aqui tá tudo bem. E eu espero que com vocês estejam tudo bem. Meu nome é Odete, sou criadora desse canal e hoje eu estou aqui para participar de uma brincadeira uma brincadeira que a Tânia do canal Mil e Uma Ideia lançou essa brincadeira muito legal que é fazer família, que é fazer famílias de gatinho em garrafas PET, fazer vasos em garrafas PET e isso é muito bom, porque além de fazer essas fofuras plantamos nossas plantinhas e ainda ajudamos o meio ambiente. E quem me convidou para participar dessa brincadeira prazerosa para participar foi a Keila Martins do canal Keila Martins e aqui está minha família de gatinhos aqui tem um papai tem um papai aqui com o Fred Ives tem a mamãe a mamãe que é essa rainha linda com a Crassula Ovata a Jade tem também aqui um filhão com uma espadinha e também tem uma filhinha aqui com a Echeveria Gaivode e mais esse outro filhinho aqui com com esse cacto eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês é um vídeo curto mas eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí do outro lado vendo que já que já se inscreveram que está sempre deixando um comentário carinhoso o meu canal é um canal novo mas graças a Deus eu tenho contato com pessoas como a Keila quem me lançou o convite pra estar participando desses desafios dessas brincadeiras que são muito prazerosas e que também a gente já fazia que eu já fazia isso que era reciclar juntar e deixar essas peças muito bonitas pras nossas plantinhas eu quero agradecer imensamente cada inscrito cada comentário cada joinha que vocês têm deixado o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de vocês tá bom eu também quero antes antes de de estar encerrando esse vídeo eu quero estar lendo um versículo lá em Lucas capítulo 8 versículo 25 apenas a parte B que diz assim quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem acredito que você já ouviu falando de Jesus acalmando a tempestade quando estava ele e os seus discípulos ali no meio do mar e até os seus próprios discípulos se espantaram quando ele disse que eles tinham pouca fé porque que não tinha se acalmado e ali eles dizem quem é este que até o vento e a água ele manda e obedece esse é Jesus e não importa a tempestade que estejamos não importa tamanha tribulação que estejamos passando é que nós não sejamos pessoas de pouca fé mas que a gente possa ter fé de acalmar essa tempestade no nome do Senhor Jesus amém que o Senhor Jesus nos abençoe e eu quero aqui agradecer mais uma vez a Keila por ter me convidado para participar dessa linda brincadeira a Keila Martins e também agradecer e também agradecer também a Tânia por ter lançado essa brincadeira muito prazerosa muito gostosa que faz bem para nós e também faz bem para as nossas plantinhas e eu quero convidar vocês a visitar o canal da Keila Martins da Tânia que é o canal Mil e Uma Ideias vocês vão ver que tem lá um conteúdo muito bom tem dicas maravilhosas vasos muito bonitos plantas belíssimas que o Senhor Jesus possa estar abençoando vocês visitem o canal dessas meninas e vocês vão adorar o conteúdo que cada uma delas tem é para mostrar para ensinar para nós que pintamos para nós que plantamos então visitem o canal da Keila da Keila Martins visitem o canal Mil e Uma Ideias e mais uma vez eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês quero agradecer pelo carinho pela acolhida aqui na plataforma e muito obrigado fiquem com Deus e aquele cheirinho e até o próximo vídeo se assim o Senhor nos permitir amém amém não esqueçam de deixar seu joinha e seu comentário conto com o seu carinho mais uma vez beijo fiquem todos com Deus amém amém Vamos lá.